E aí gente? Não, eu não sou um pintinho amarelinho nem uma galinha amarela, eu sou a Maggie mesmo. Esse aqui é o meu chapéu especial de youtuber. No vídeo de hoje eu vim reagir a mim mesma. É, não entendeu? Eu, Maggie, vim reagir a Maggie, que sou eu. Ih, eu tô confusa. Bom pessoal, eu tava vendo umas fotos antigas e a Mia tava indo muito. Eu não entendi muito o porquê. Foi aí que eu tive uma ideia. E se eu mostrar essas fotos pro pessoal? Só que eu deixei a minha mãe escolher essas fotos. É, eu escolhi só as melhores. Ela escolheu as mais estranhas. Bom, mas tudo bem, né? Vou aqui mostrar os meus momentos vergonhosos pra vocês. Sim, tudo bem. Mas antes de começar o vídeo, a gente tem uma novidade. Ah, é mesmo, Maggie. Conta pro pessoal. Tá, deixa que eu conto. Gente, vocês pediram muito, muito, muito e a minha mãe criou um canal de games. É, a gente criou um canal de games do jeito que vocês pediram. É, e lá ela vai postar um montão de vídeos de Roblox. Vão lá no canal se inscrever. É esse canal aqui que tá aparecendo do lado, ó. Lily Blox TV. É isso? É isso, Maggie. O link tá aí na descrição. Então, quando terminar esse vídeo aqui, você já vai lá e se inscreve. Olha, eu vou lá ver os comentários, hein? Saber se vocês vieram pelo vídeo da Maggie. Comenta assim lá. Vim pelo vídeo da Maggie. Tá bom? É fácil? É fácil! Então, eu espero vocês lá no meu canal de games, gente. Bom, já podemos começar o vídeo. Ai, ai. Vamos pra primeira foto. A primeira foto é essa aqui, Maggie. Ah, festa junina. Eu gosto. Essa festa junina foi há uns quatro anos atrás. Não, três. Ah, não sei, gente. Mas faz tempo. Até que eu tava fofa, né? Olha as bochechinhas. É, a Maggie tava com a bochechinha rosa. Ah, essa festa foi legal. Tinha muito milho. Eu gosto de milho. Agora, olha a Mia. Se bem que eu não sei quem é quem. Ela tá igual a mim. Quem sou eu que é a Mia aqui? Hum, eu acho que você é a da esquerda. Não. A da direita? Ah, Maggie. Eu não sei. Nem eu sei, gente. Tá igual. Bem que eu devia ter usado esse chatel aqui, né? Pra dar uma diferença. Bom, gente. Essa festa foi divertida. Eu me lembro. Ah, a próxima foto é essa aqui. É uma abraçada com o que eu mais gosto. Comida. O que é isso aí? Você lembra? É um croissant. Maior que eu. Mas uma pena, né? Essa foto. Uma pena por quê? Porque era de esponja. Nem era de verdade. Não deu pra comer. Só deu pra tirar foto. Mas eu tô linda nessa foto, não tô? Ah, ficou lindo, Maggie. Eu adoro tirar foto com comida. Tem outras. Eu acho que tem uma foto que eu tô com ovo. Uma que eu tô com hambúrguer. E tem muitas, muitas, muitas. Uh, essa foto eu me lembro. É, eu tava fantasiada de trolls. A minha fantasia ficou muito estranha, mas... É, foi divertido. Eu lembro como a tinta era gelada na minha cara. Mas essa sobrancelha... Horrível. Não gostei. Ficou estranho. Parece até que eu tava chorando. A Mia tá fofinha aí, né? A Mia ficou fofinha. É, esse nariz rosa e a bochecha rosa. Ela tá parecendo um pouco com a Peppa. Mas eu acho que... Tá legal. Ah, ela ficou fofa. Eu me lembro que ela levou umas três horas pra tirar essa tinta da cara. E você? Eu não levei hora nenhuma. Saiu com o tempo. Eu nem tomei banho. Ih, minha fantasia favorita de coxinha. Olha que legal, gente. Eu era uma coxinha ou uma tangelinha? É, era pra ser uma coxinha, né? Tá meio forte a cor. Ah, mas essa foto ficou muito legal. Eu me lembro, foi numa festa de fantasia, né? É, se eu tô fantasiada de coxinha, foi uma festa fantasia. A Mia era batata frita e eu a coxinha. Ih, essa é mais recente. Ih, era o bolo de algum aniversário de alguém. Só lembro quem, mas eu comi. Nossa, olha a minha cara. Tô tão suja de glacê de bolo. Nossa, eu não lembro nem o sabor desse bolo. É que eu comi tantos depois dele e esqueci. Maggie, sempre comendo bolo antes da hora, né? É, não me convide pra sua festa de aniversário. O bolo não dura dez minutos. Nem dá pro fotógrafo tirar aquelas fotos bonitas pra postar no Insta. Eu como tudo. Agora me explica essa foto, Maggie. Ah, normal. Normal? Quem nunca tirou foto com papel higiênico? É um item fundamental na nossa vida. Ah, eu gosto, né? Me lembro que nesse dia eu comprei oito pacotes de papel higiênico. Isso sim é luxo. Muito chique. E você levou todos? Não, a mamãe mandou devolver, né? É, você exagerou, né, Maggie? Exagerei, tive que devolver alguns pra prateleira e levei só um pacote. Não tinha como, né? Tinha que levar pelo menos um. A gente precisa. Ainda mais que naquele dia eu resolvi comer feijoada e precisei usar. Maggie? Desculpa. Não ia parar. Ah, essa foto tá bonitinha, Maggie. É, foi no primeiro dia da minha aula de natação. Eu só não sei se é isso ou eu mesmo. É, você sim. Ah, é? É, muito fofinha de toitinha. Nesse dia eu não nadei em nada. Na verdade, eu só fiquei batendo minhas pernas lá. A professora disse que era normal no primeiro dia. É, mas hoje você sabe nadar, né? Sim, eu sei nadar direitinho. Ah, essa foto foi legal. Gente, nunca tive muita altura pra alcançar a mesa. Então, eu dava um jeito. Ficava em cima de uma cadeira. Viram aí? É, eu não sou muito grande não, eu sou baixinho. Ah, essa aqui. Ah, não. Você não vai mostrar isso. Maggie, explica. O pessoal vai gostar de saber. Gente, olha só essa conversa. Foi a Mia com a minha mãe no WhatsApp. A Mia disse, mãe, você tem uma manteiga e uma corda pra me arrumar? Eu não sei pra que ela queria uma corda, né? E aí a mamãe respondeu, pra que você quer isso, Mia? E ela disse, a Maggie precisa de ajuda. Não, gente, eu tava só fingindo, eu não precisava. E aí a mamãe disse, então ajuda ela. Aí a Mia ficou desesperada. Mãe, é sério, ela tá presa na privada. E aí olha a foto aí, ó. Ela ainda completou. Corre, mamãe, tá muito fedido. Gente, não tava não, tá ia ser tudo zoeira da Mia. Não tava fedido. Bom, foi isso que aconteceu. Depois disso, a mamãe levou manteiga e eu consegui sair do vaso. Como, Maggie? Me puxaram, né? Me puxaram pela perna, mas deu certo. E essa última foto aqui, Maggie? Ih, o dia que eu fiquei presa na cadeira, a Duda deixou cair cola. Eu me sentei e fiquei grudada. Nessa hora aí eu tava sendo descolada. É, saí voando pra longe. Ela sacudiu a cadeira e me descolou. Ah, mas pelo menos eu tô aqui inteira, né? É. Deixa eu ver se não passaram cola nessa cadeira aqui que eu tô. É, não passaram não. Bom, gente, foi isso. Me lembrei de muitos momentos legais. Que eu acho que nem lembrava mais. Bom, deixa o like nesse vídeo. Ah, e um beijão pra Alice de 5 anos. Eu tô esperando sua cartinha, hein? E vai lá no canal de game, hein? Deixa o comentário lá. Não esquece. Vim pela Maggie. Ou a Maggie mandou vir olhar esse vídeo. Ah, comenta o que quiser. Um beijão e tchau, tchau. 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 Obrigado.